E aí minha gente, olha eu por aqui, a Roberta Balacobaco Minha gente, vocês sabem que Natal tá chegando, né? Olha, quando eu era pequenininha, eu até acreditava em Papai Noel E que ele trazia os presentes, né? Hoje em dia, minha filha, eu é que vou atrás do meu Papai Noel É, uns couro é gordinho, com a barba branca, com um saco bem grande Que eu me relaciono pra ganhar meus presentes, né? Mas menina, olha, eu vou logo dizendo, viu? Vou usar a mesma roupa do ano passado O povo aí tudo gastando o dinheiro que não tem pra comprar roupa nova pro Natal O Papai Noel todo ano usa a mesma roupa e ninguém fala nada Mas menina, atenção homens Não adianta me pedir de presente do Papai Noel porque eu sou rapariga P-U-T-A, rapariga Mas menina, outra coisa, amigo secreto esse ano eu não participo mais não, viu? Ano passado eu dei um vibrador enorme, minha filha Com três velocidades, que a cabeça girava e tudo E eu ganhei o quê? Uma caixa de sabonete E eu tô fedendo, né? E a música do Natal, minha filha, todo ano é a mesma música Tem uma tal de uma Simone aí que canta Então é Natal, minha filha A bichinha parece que passou toda presa Só soltam ela no dia 24 Oxi, minha vizinha aqui já tá meia hora escutando a mesma música Não, minha filha, eu acho que a cantora já tá até cansada de cantar Agora, minha gente, a minha vontade mesmo é de responder a ela na música assim, ó Vem Então é Natal De novo, né, filha? E o que você fez? Que eu fico me macho o ano todinho, né? O ano termina Graças a Deus, né? Já tá demorando E nasce outra vez Não, minha filha, não, minha filha A música devia ser assim no final E o ano termina E eu fudido outra vez Pois é, minha gente, eu vou deixar uma mensagem de Natal aqui pra vocês, ó Que o homem do saco vermelho possa penetrar profundamente no buraco da tua chaminé Trazendo um peru bem grande e bastante prazeroso E que a pomba da paz penetre no seu interior E te rasgue de alegria e felicidade Olha aí, tem mais uma musiquinha pra encerrar aqui o vídeo É assim, ó Hoje eu tô bela, mas eu já fui banguela Mori lá na favela Deve que me virar Pois as coisas tá caro Caro pra chuchu Pra arrumar dinheiro Só eu dando o meu Calma, menina, meus pulinhos Tá, menina? Já, gente, até o ano que vem Tá certo, agora eu vou dar meus pulos, né? Pra poder ver se eu faço minha ceia de Natal, viu? Beijo, a gente se encontra por aí É passei, passei